Olá galerinha! Hoje eu estou aqui para me ensinar uma coisa mais super, super, super legal, que é apontador de amoeba e de playdoh. Já imaginou galerinha, você chegando lá na sua escola, você pega o seu apontadorzinho que a gente fez juntos e vai lá e seu amigo fala, ué, não pode brincar de massinha na aula. Aí você vai falar, não, é que eu vou apontar meu lápis, ele vai ficar mais confuso ainda. Aí você vai, o que? Aí você vai, abre ó, porque vai dar para abrir assim ó. Aí você fala, mas eu fiz, entendeu? Então, vamos lá. Ah, galerinha, já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal para não perder nenhuma novidade e também está no mês do VEDA, que eu vou estar aqui amanhã novamente com vocês. Então, vamos lá. Você vai precisar de um potinho de amoeba vazio. Olhem bem, não pode ter amoeba aqui dentro. Ah, um potinho de amoeba estragado, tá gente? Se a amoeba não estiver muito boa, aí você tira sua amoeba, bota em outro potinho ou joga fora e deixa o potinho da amoeba que a gente vai ter que usar. E um potinho de play-doh pequeno ou grande, tanto faz. Eu tenho esses pequenininhos aqui, né? E também vazio, não pode ter massinha play-doh aqui dentro. Você vai precisar de tinta para pintar o potinho da amoeba. Pincel, também para fazer o apontador. Você também vai precisar de apontador. Pode ser qualquer apontador, tá? Eu tenho aqui em casa de ferro, então eu estou usando de ferro. Pincel para pintar. E cola. Você também pode usar cola quente, só que a gente não tem cola quente aqui em casa, então a gente está usando essa cola. E galerinha, você vai precisar da ajuda do seu responsável em alguma das partes. Então eu vou chamar a mamãe depois. Vamos lá? Então galerinha, a gente vai começar com um potinho de amoeba, que vai demorar mais. Você vai pegar a tinta e jogar um pouquinho aqui. Pode ser qualquer cor de tinta, não importa. A cor da sua preferência. Gente, eu escolhi esse rosa porque ele é lindo, olha. Dá para ver a posição. Então vamos jogar um pouquinho, pode mãe? Ó, a gente vai jogar aqui, ó. Tá bom, mãe? Tá bom, mãe. Ui. Deixa eu cair. Pronto. Agora você pega o seu pincel e vai espalhando. Pelo potinho inteiro. Tem que pintar todo o pote, tá, galerinha? Aqui eu já botei bastante. Ui. Ufa. Até que enfim, galerinha, consegui terminar de pintar todo o potinho. Olha, está tudo rosinha. Eu gostei muito. Agora a gente vai deixar ele de cabeça para baixo. Vai demorar umas 2 ou 3 dólares para ele secar todinho. Então, galerinha, agora a gente vai precisar de ajuda da mamãe. Do seu responsável. Porque a gente vai pegar a tampinha. E vai ter que fazer um furinho aqui, ó. Para o apontador. Essa partezinha aqui onde você bota o lápis. Para ele ficar assim e ficar presinho aqui. E não soltar. Para você conseguir apontar o seu lápis. Então, mamãe, vem cá. Me ajuda. Me ajuda. Então, vamos lá, galerinha. Galerinha, a gente vai colocar o apontador no meio da tampinha. Vai fazer um circulozinho onde a gente tem que furar. Vai marcar onde a gente tem que furar. Olha, mas está ali, mãe. Aqui, ó. A tampinha está... Vai ficar assim. Está vendo? Com um circulozinho. E a maneira mais fácil que eu encontrei foi... Ui! Esquentou na chave de fenda. Esquentou a chave de fenda. Quando ela estiver quentinha, é só você colocar aqui na tampa que pronto. Furou. Vai queimar. Vai queimar o pedaço da tampa. E ela vai abrir um espacinho, né, mãe? Isso. Ó. Bota onde está marcadinho. Olha, gente. Começou a queimar. Aí você vai dando umas geladinhas. Ó, ó, ó. Já entrou. Vamos só abrir um pouquinho mais esse furo. Uhul! E já estamos terminando mais o potinho. Ai, ainda vai de novo pra secar, né, mãe? É. Ih, galerinha. Eu acho que eu não filmei eu fazendo. Filma assim. Fazer de novo. Aqui, ó, ó. Olha, gente. Deixa eu só abrir no furo. Vai rodando a chave de fenda. Vai rodando. A minha chave de fenda é fina. Se você tiver uma chave de fenda aí mais grossinha na sua casa... Vai ficar melhor. Você não precisa ficar rodando. Você faz de uma vez só. Verdade. Só que a chave de fenda que o papai usa pra consertar algumas coisas, né, mãe? É, a chave de fenda que a gente tá aqui em casa, eu só achei essa fininha. É verdade. Então, ó, só você ir fazendo assim, ó, que vai fazer o buraquinho. Porque o lugar onde tem a chave de fenda é muito alto, né, mãe? Pronto. Tá pronto. Prontinha. Agora você tem que chegar ao forno. Cabe direitinho, tá certinho. Uhul! Yes! Então, tá vendo, galerinha, ó? O apontador... O apontador... Cabe aqui certinho. A chave de fenda já tá quase pronta. Então, vamos lá que a Duda vai terminar com vocês. Então, galerinha, agora que a sua mãe, o seu responsável já fez o buraquinho, você vai pegar a cola... E passar aqui em volta do buraquinho, né, mãe? Galerinha, lembrando que pode ser cola quente, tá bom? Então, se for cola quente, você peça ajuda também ao seu responsável. Pronto, galerinha. Ah, passem bastante cola pra ele poder fixar na tampa. Galerinha, lembrando que tem que botar no lugar certinho pro lápis poder apontar. Ô, galerinha, como a minha cola, ela não seca na hora, eu vou ter que esperar um pouquinho. Mas, a gente já fez... Eu já fiz esse daqui, de Play Doh, pra mostrar pra vocês. Pra poder mostrar como fica. Ó, fica assim, tá? A tampa e o apontadorzinho, olha. Espera aí, produção. Tá vendo, gente? E a mesma coisa que vai ficar com o potinho da moela. Ó, o furinho vai entrar lápis. E aqui, o apontador. Só pra você fazer a pontinha. Só pra ele tá secando. E a ponta vai cair aqui dentro do apontador. É, o bom que seja potinho, assim, com negocinho, bastante. Aí é só você chegar na escola e trollar os seus amigos. Ele achando que você vai brincar de Play Doh e você vai apontar o seu lápis. Como eu tenho canal, eles podem assistir o vídeo e já saberem. É. E a mesma coisa na amoeba. Só esperar secar ali a tinta e secar o apontadorzinho da Duda. E tá pronto o potinho da amoeba, só botar. Agora é só levar pra escola, trollar seus amigos, que vai ser super legal. Eu gostei bastante. Essa aqui, essa aqui já vai lá pro meu estorzinho, hein? Então, galerinha, foi esse o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo. E na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Bye, bye. Tchau, tchau.